É um investimento do fogo do barco para o investimento produzido em diesel verde. E esse diesel verde será produzido nessa planta, no Andor Flávio, na Refinaria, em São Francisco do Ponte, na Bahia. A intenção é, além dos investimentos deles, servirem para fazer a manutenção do prédio, mas também equipamentos novos e a implantação de cultura da Carnaúba e também do Dendê. Estamos fazendo essa assinatura. O Estado tem um compromisso de, além de assistência técnica, alguns incentivos fiscais, teremos também ainda um compromisso de onde foram implantadas as áreas de produção dessa planta originária, matéria trina para a produção do diesel verde. Nós investimos também, tanto junto aos agricultores, quanto na infraestrutura de estradas e, possivelmente, energia elétrica.